Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson Nostan, editor do blog Hoje com mais um videozinho de tradução de sonhos O sonho que iremos abordar hoje é um outro sonho corriqueiro Só que as pessoas confundem também Que é o sonho do golfinho É um sonho de um elemental ligado às águas Às águas salgadas Então é um sonho ligado a Orixá e Emanjá E suas variações Caboclos ligado à praia Pombajirexu ligado à praia Entidades ligadas à praia Então dá uma olhadinha referente a Se tu és um médium ou tem ligação com entidades elementais Orixás ou entidades espirituais Dá uma olhadinha no que a tua entidade quer te trazer à tona O sonho com o golfinho Ele também requer o uso da inteligência para solucionar os problemas e as dificuldades Tendo aquela maleabilidade natural da pessoa Pois o golfinho, assim como vive na água Ele também consegue respirar fora da água Então tem que ter, utilizar desta proeza E condições de andar em todos os elementos Para solucionar o seu problema Pois é isso que está faltando O foco em adaptabilidade ao que está passando agora O sonho com a baleia, a orca Agora que vem a dificuldade A orca, a baleia, ela não é uma baleia Ela é da família do golfinho Então sonhar com a baleia, a orca Serve a tradução para o golfinho Só que o golfinho, ele é a mansidão Ele é o auxílio Ele é a ajuda nos momentos de aflição A pessoa está lá nadando, vem o fogo com o golfinho E são vários e vários casos que acontecem Que a pessoa está nadando, vai se afogar E o golfinho vem e ajuda a pessoa Então é a ajuda que está vindo do astral Neste momento de aflição Enquanto sonhar com a baleia, que não é baleia Que é um golfinho, a orca Ela vem com essa fama dos filmes A orca assassina, a baleia assassina A orca não é assassina e não é uma baleia Ela utiliza o seu instinto para se alimentar Então ela acaba atacando Só que tem uma coisa O golfinho também ataca o peixe para comer É o seu instinto de sobrevivência Então para a família, se fosse um peixe Para que um dos piores animais que teria na face da terra Era um golfinho, pois o golfinho come peixe Então, dependendo do ponto de vista E do preconceito que está tendo no momento A orca serve de um freio para este preconceito Para esta intolerância Para este não entendimento do ponto de vista da outra pessoa Ok, meus amigos? Então, dá uma olhadinha no blog Que tem mais tradução sobre golfinhos Em que complementarão este vídeo aqui Não esquece de se inscrever Aperta no sininho de notificações Para receber os novos vídeos E continua seguindo o teu blog aqui Um abraço para todo mundo E até o próximo vídeo